Luiz Felipe Escolari aposta na Copa das Confederações para formar o time da Copa do Mundo de 2014. Foi o que o novo técnico da seleção revelou nesta sexta-feira em São Paulo. A expectativa que a gente tem para mais ou menos idealizar e montar 90%, 100% pode ser, da equipe que estará provavelmente no Mundial. A Copa das Confederações realmente nos dará um balizamento completo daquilo que precisamos. Felipão também reagiu às declarações de Ronaldo. O ex-crack afirmou que o futebol brasileiro atravessa o pior momento de sua história por não ter jogadores entre os três finalistas no Prêmio Bola de Ouro. Tem que perguntar para o Ronaldo qual é o pior momento. Eu não sei o que é que ele se referiu. Se é o pior momento no chutar a bola, se é o pior momento no sentar na mesa para almoçar. Não sei. Tem que perguntar para ele. Ronaldo lamentou o fato de haver poucos jogadores brasileiros brilhando na Europa e chegou até a dizer que Neymar, o único entre os 23 indicados na pré-lista do Prêmio Bola de Ouro, precisava jogar no Velho Continente ou arrebentar na Copa de 2014 para ter o talento reconhecido. Obrigado. Obrigado.